E aí, pessoas! Meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Subnautica Below Zero. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos voltar a um daqueles episódios lá das séries passadas em que eu conto pra vocês uma história, tá? Nós vamos saber, pessoal, vamos desvendar o mistério de como a Maida chegou no ambiente ártico. Esse aqui é um dos maiores mistérios que a gente sabe que a ilha principal é cercada por Void, cercada por Ghost Leviatans. Como é que ela conseguiu chegar até lá, tá? Então, neste episódio, eu vou contar pra vocês. Vamos embora! E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica Below Zero. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixe aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? No episódio de hoje, pessoal, nós vamos voltar a fazer um daqueles episódios, né, em que eu conto uma história pra vocês, né, uma história de Subnautica, tá, pessoal? E como vocês devem lembrar, né, recentemente a gente viu que a Maida está viva e ela está em Subnautica, né? Ela está em Subnautica Below Zero, né? O primeiro personagem que a gente encontra fisicamente dentro do jogo sem ser o nosso personagem, né? É uma coisa bem legal, bem bacana, mas aí vem a dúvida, como que ela chegou até aqui, né? Porque como a gente sabe, pela história do primeiro Subnautica, a ilha onde a Aurora caiu, né, ela é uma ilha, e em volta dessa ilha a gente tem um Void, né, que são as grandes profundezas do planeta, cercado por água e por grandes criaturas. Recentemente, né, com o lançamento desse patch, a gente acabou ganhando a história de como Maida conseguiu chegar até o Ártico do planeta, né, o Polo Norte ou o Polo Sul, depende da posição, não sei, não tem especificamente onde, do planeta, tá, pessoal? E é uma história surpreendente que só mostra cada vez mais a força que essa mercenária tem, que essa mulher tem, a habilidade dela, tá? Então, eu quero narrar essa história pra vocês, eu traduzi ela todinha, tá, de uma maneira que fique mais fácil de entender, sem ser muito ao pé da letra, né, porque o inglês é meio, é uma língua que é muito subjetiva de acordo com a leitura, né? Então, vamos lá, vamos começar a história. Como vocês devem lembrar, pessoal, a história da Maida, né, ela caiu no planeta com a tripulação da Degaze, né, só sobreviveram três, que foi ela, né, o Polo Torgal, que é o líder, né, o dono da Degaze, né, e o Bart Torgal, né, que é o filho do Polo, certo? E o último registro deles é naquela base lá próximo de The Lost Caverns, né, que é quando Maida traz um leviatã desacordado para que Bart pudesse estudar e tentar curar essa doença misteriosa que eles estavam afligindo, né, o trio, né, o grupo. Porém, eles estavam discutindo entre si e o leviatã acaba acordando, né, e o leviatã ataca a base e eles quase não têm tempo de conseguir fugir, né, o que é, então, a gente sabe o destino dos três pela história que tem lá no primeiro Subnáutica, né, a gente sabe que Paul, o pai, né, o mais velho, é, foi atacado por um Krabskid, né, que é aquele caranguejo polvo, né, e ele acabou morrendo no fundo do mar sem oxigênio e sangrando, tá? A gente sabe que Paul conseguiu retornar para a superfície onde morreu pouco tempo depois, é, pela doença, né, pela bactéria Kará, acabou, acabou, é, matando ele. Porém, Maida, a gente não tem nenhuma informação, a gente sabe apenas que ela saiu e desapareceu. Suponha, a gente supunha que ela estivesse morta, né, supunha que, de fato, ela está desaparecida. Então, é aqui que eu começo a ler para vocês agora, pessoal, o log da Maida, né, tipo um diário que a Maida fez das memórias a partir daquele momento em que o Ripple Leviathan, que ela deixou desacordada, atacou a base que eles estavam e fez com que eles tivessem que fugir. Então, vou ler agora para vocês o primeiro log da Maida, tá, pessoal? Ela começa logo bem assim. E então lá estava eu, 500 metros abaixo do nível do mar, olhando pedaços da base afundar em minha volta, com uma de minhas mãos batendo contra as escamas macias e a minha mão mais forte segurando um pedaço afiado de metal que eu havia enfiado em um dos olhos da criatura. Um Reaper ferido, talvez, mas eu estava apenas a 2 metros de distância daquelas mandíbulas e eu não me daria por vencida. Você não precisa ser esperto para vencer uma luta. Você só precisa mirar na cabeça, rapidamente e sem piedade. Se você tiver tempo para pensar que uma boa defesa é parte de uma boa ofensiva, então você se encontrará no chão, porque será lá que eu deixarei sua cabeça cortada. Eu já tinha inutilizado um dos olhos da criatura e quase arranquei fora o outro. Então eu vi onde a criatura estava nos levando. Nós estávamos fora das cavernas, indo em direção ao Void, na borda da cratera. Cego, ela estava descendo sem controle para o fundo. Eu sabia que tinha uma escolha a fazer, se é que podemos chamar de escolha, se segurar no Reaper ou soltar. Eu imaginei que os Torgal já estavam mortos. Imaginei que se eu me soltasse desse monstro, ele teria várias razões para virar e me matar. Mesmo cego, eles podem ouvir barulho de comida se mexendo na água. E se não fosse o Reaper que me matasse? Bem, eu já podia ouvir os Ghosts Leviathan se aproximando à distância. E eu teria que lidar com eles depois. Então foi uma escolha. Mas era entre finalizar uma luta ou ir de encontro ao desconhecido. E como eu já tinha uma lâmina presa na cabeça do Reaper, eu decidi me segurar nela. E ela nos levou para mais fundo. Então pessoal, vocês percebem que após a Maida sair da base, após o Reaper atacar a base, a base começar a afundar e ser destruída, a Maida simplesmente foi para cima do Reaper. Foi descer porrada no Reaper. A mulher é braba mesmo. Então vamos agora pessoal, para o segundo log da Maida. Continuando essa história. Eu tinha talvez um minuto de ar no tanque. Naquele tempo, eu poderia me segurar por uns três minutos com o ar que eu tinha nos pulmões. Então eu tinha quatro minutos para matar um Reaper. Menos alguns que eu precisava para poder voltar para a superfície. Eu quero deixar bem claro. Se eu estou contando essa história, matar não é tão preto e branco como a gente imagina. Eu não gosto de matar. Eu gosto de lutar. Mas algumas vezes, você não consegue lutar sem matar. E eu não fico nem um pouco nervosa nessas situações. Às vezes, o segredo para sobreviver é trabalhar juntos. E às vezes, essa chance está dentro das costelas de alguma alma sem sorte. E quem sou eu para questionar isso? Então nós lutamos. Nenhum de nós duas queria desistir. Mas diferente dela, eu tinha apenas um minuto para vencer a luta. Quando eu finalmente consegui, eu comecei a nadar para cima. Eu já estava nesse planeta por meses. E eu posso te dizer que não foi a primeira vez que eu senti que eu estava me afogando. Eu posso garantir que a sensação de se afogar é sempre a mesma. Quando você se toca, quando você percebe que está se afogando, a sensação de morte chegando, eu quase fiquei agradecida quando a visão começou a escurecer. Quando cheguei na superfície, eu recuperei meu fôlego e percebi que havia ido mais longe do que eu achava. Não havia marcas, nenhuma forma de vida, nenhuma terra vista, nem areia no fundo do mar. Era apenas água, oceano. Eu estava no voído. Mais longe do que eu estive antes. E a correnteza estava me carregando cada vez mais longe. Então a gente percebe, pessoal, que a Maida fala o seguinte. Naquele tempo, o que quer dizer? Então perceba que ela diz uma coisa, pessoal. Naquele tempo. Naquele tempo significa que essa história que ela está contando já tem um certo tempo. Já tem uma boa quantidade de tempo. E que ela teve que lutar com o Reaper para poder sobreviver. E que ele acabou arrastando elas para mais longe, mais fundo no Void. E ela quase não conseguiu chegar na superfície para respirar. Então vamos ver o que acontece no próximo vlog. Naquela distância que eu estava, nadar de volta não era uma opção. Talvez fosse mais fácil pular para a lua. Tudo que eu podia fazer era sobreviver tempo suficiente para tentar chegar em algum lugar. Eu tinha uma faca, eu tinha uma ferramenta de consertar e 3 litros de água. Então sede e monstros não seriam capazes de me matar. Mas se eu ficar lutando o tempo todo, a exaustão com certeza me mataria. Eu precisava boiar. Eu poderia amarrar alguns airsecs junto, mas não havia nem sinal de vida naquele lugar. Dessa forma, não era a vida que eu precisava e sim da morte. Estimei que levaria uma hora para o corpo do Reaper começar a boiar. Meu trabalho foi limpo e o corpo dela estava praticamente intacto. Quando ela finalmente boiou, usei a faca para subir em seu flanco até o topo. Ela boiaria por um dia ou dois, mas se ela inchasse, teria tempo suficiente para eu me recuperar. Supondo que ela boiasse por esse tempo, meu próximo problema seria a água. Ou seja, então, após a morte do Reaper, demorou uma hora para ele, para o corpo, começar a boiar. Porque quando um corpo morre, ele começa a produzir alguns gases. Ele não consegue exalar alguns gases, então ele começa a boiar. Então, ela começou a usar o Reaper como barco. Como boia para sobreviver. Nós estávamos boiando, o Reaper e eu. Aparentemente em direção ao oeste. E eu não tinha ideia se ou onde nós pararíamos. Quase não havia vida em volta. Então, eu não precisava ter medo de tubarões e criaturas semelhantes. Eles estavam nas grandes profundezas. Só o que eu podia ver era que a caça do Reaper sendo devorada centímetro a centímetro. Por criaturas tão pequenas que eu não podia ver. Será que ela afundaria antes ou depois de eu morrer de sede? Eu sabia que eu poderia conseguir ir mais de uma semana com 3 litros de água. Também sabia que eu estaria morto em menos de duas. Agora veja bem, eu não sou nenhuma sobrevivente. Mas eu vou sobreviver. A Reaper, ela é feita praticamente de músculo. Mas havia um pouco de gordura aqui e ali quando você cava fundo o suficiente. Eu não tinha muito, mas eu tinha a ferramenta de reparo. O que significa que eu tinha uma faísca. Demorou quase uma semana para conseguir acender o primeiro fogo. Agora eu sei mais sobre as propriedades de combustão de gordura do Reaper do que eu realmente queria saber. Não era um fogo para me manter aquecida, mas para conseguir água pura. Eu precisava dela fervendo. Sabe-se lá se nesse planeta todos os micróbios morreriam com a fervura. Mas eu já estava doente e essa doença ainda não tinha me matado. Então pessoal, ela começou a utilizar as ferramentas em volta dela para poder sobreviver. Ela conseguiu gordura do Reaper. E a ferramenta de reparo, como vocês devem saber, ela solta aquela faísquinha quando está ativada. Então ela usou aquilo ali para tentar fazer pegar a gordura, pegar fogo. E perceba, ela sabia que ela estava doente. Ela sabia que não tinha muito tempo. 15 dias em nossa viagem e eu estava vivendo dentro das costelas da criatura. Mais ou menos. O que significa que eu tinha abrigo e comida. A carne estava começando a aprodrecer do lado de fora. Mas um pouco de trabalho habilidoso com a faca dava para conseguir algo bom embaixo da carne podre. Porém, sem muita gordura sobrando, eu tinha que economizar no fogo. Mas pelo menos eu poderia cozinhar tudo o que eu precisasse enquanto a gordura durasse. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para direcionar o meu barco. Apreciei o fato de que o Reaper era construído para ser ágil, dinâmica. A correnteza estava indo para todo lado. Mas ela estava indo sempre na mesma direção. Uma direção constante. Eu comecei a imaginar algum tipo de sistema de manobra. Talvez eu pudesse puxar uma de suas barbatanas para mudar nossa direção. Levou quase um dia todo para fazer um acordo utilizando tripas secas pelo sol da criatura. E por sorte, eu tinha muita tripa à disposição. Porém, só precisei de um leve puxão na barbatana para que ela fosse arrancada do corpo. Eu sabia. Ela já estava se decompondo. Não levaria muito mais tempo para ela começar a afundar. Ou seja, pessoal, o tempo está passando. Vocês percebem que Maida está há muitos dias boiando junto com o Reaper. No meio à deriva onde só tem água para todo lado. Sobrevivendo do que puder tirar daquele Reaper. É uma loucura. A gente sabe que quando o quesito é sobrevivência, a gente arranja força de onde a gente não tem. Isso é da natureza de todo animal. Vamos continuar então a leitura do Logo da Maida. Após cinco semanas no mar, um mês e uma semana, o Reaper em que eu estava navegando era praticamente ossos e gordura. E eu estava rezando por qualquer coisa que não fosse água. E eu estava rezando por qualquer coisa que não fosse água. Os deuses têm um jeito engraçado de atender nossos pedidos. Eu comecei a rir quando começou a nevar. Pelo lado positivo, o meu barco estava começando a congelar. O que significa que estávamos protegidos do apodrecimento e boiando cada vez mais à medida que ela ia congelando mais. Pelo lado negativo, meus dedos estavam ficando roxos. A neve então virou granizo, que virou uma tempestade. E não era qualquer tempestade. Tenho certeza que ela poderia congelar o cérebro de um soldado dentro de um capacete de plastil. Eu não poderia sobreviver por muito mais tempo. Até que vi uma parede de gelo. Pensando bem, o que eu gostava do lugar de onde a degase caiu, era que os obstáculos eram bem diretos. Pouca comida, mata alguns peixes. Precisa de material para construção, mata um peixe maior. Atacado por algum monstro marinho, a mesma solução. Eu não soube aproveitar isso naquele tempo. Mas porque eu não tinha sido jogado nessa maldita terra fria desgraçada. Eu não posso lutar com icebergs. Eu já estou aqui há três dias e eu tentei. Ninguém pode. Eu não tenho a ferramenta de construção. Não tenho um fabricador. Se eu sobreviver aqui, será da forma antiga. Então perceba pessoal que Maida começou a chegar num ambiente gelado. Tipo, o Reaper foi boiando até essa região. Provavelmente as correntezas já estavam levando até essa região que a gente está aqui hoje no Below Zero. Vamos continuar então com a leitura de Maida. Acredite se quiser, eu acho que atravessei um oceano para estar aqui. E eu ainda não sei como sobreviver a isso tudo. E ainda assim aqui estou. Neste mundo de gelo. E maldito seja se esses peixes daqui não tiverem o mesmo gosto dos peepers que eu tenho comido desde que a nave caiu. Desde que a degase caiu. Talvez fique melhor agora que estou sendo cozinhado no fogo ao invés daquela nojira fabricada pelo fabricador. Eu estava errado sobre esse lugar. Tem terra seca. Cavernas. Tem vida aqui. O que significa que eu não vou ser derrotada por fome ou falta de abrigo. Já é alguma coisa. Mas sempre tem algo tentando te matar. Preste atenção agora tá pessoal. As bolhas estão aparecendo mais rápido do que eu consigo fechá-las com uma agulha e linha. Maldito seja aquele garoto. Ele estava sempre certo. Ele sabia que eu estava doente antes mesmo de começar a me coçar. Ele disse que poderia desacelerar a progressão. Mas eu posso ver. Ela crescendo em minha pele. A doença crescendo em minha pele. Eu já tive alguns ferimentos na minha vida. Mas nem todos eles psicológicos. Mas essas bolhas. Essas bolhas eram feias. E eu não tenho a mínima ideia que eu devo socar para conseguir resolver isso. Acho que tenho apenas mais algumas semanas de vida. Bom. Então eu vou aproveitar. Então perceba pessoal. Que a doença começou a progredir para ela. A doença começou a progredir para ela. E ela estava começando a ficar preocupada com essa doença. Porém a gente tem outro ponto misterioso dessa história. O próximo log diz simplesmente o seguinte. O próximo log diz simplesmente o seguinte. Esta área está reservada para quando eu puder escrever sobre os últimos 10 anos. Maida sobreviveu 10 anos nesse planeta. 10 anos aqui na região de gelo do Ártico. Então eu vou continuar a leitura. Depois a gente continua essa discussão do mistério. Muito tempo depois ela grava isso. Achei que eu morreria antes de gravar isso. Estou com 54 anos da minha vida. E ela ainda é cheia de surpresas. Eu não fui morta por nada aqui. Mas acredite se quiser. A Altera chegou. E eles não estão pegando leve. Quando eu pisquei o olho tinha uma estação espacial no céu. As naves estão pousando. Vou para casa. Pensei. Eu poderia me entregar. Pelo menos eles me jogariam em uma cela em alguma doca espacial próxima. Mas parte de todo esse jogo é escolher as suas batalhas. E eu não pretendo enfrentar uma estação espacial inteira. A melhor opção é eliminar a tripulação de alguma nave e roubá-la. Então a gente percebe que Maida está começando a planejar a sua rota de fuga. Está começando a planejar como é que ela vai sair do planeta. Vamos continuar a leitura. Tenho que admitir. A Altera é mais valentona do que eu. Eu imaginei que poderia entrar a bordo de alguma de suas naves e cair fora daqui. Como eu estava errada. Eles não deixam nem seus funcionários fazerem nada sem autorização. Capaz de até... Para se barbear eles têm que pedir permissão para isso. Quanto mais pilotaram a nave. Ou seja, eles não poderiam me tirar daqui nem que eu os forçasse a fazer isso. Enquanto isso, mais e mais pessoas da Altera estão pousando no planeta. Eu estava de tocaia procurando por um jantar. Quando eu por pouco não pulverizei um deles com a Proulsuit. Eu só preciso ir devagar. Paciência. Eu posso atrapalhar eles. Tirá-los do meu caminho. Eu os enfrentarei quando eu tiverem uma posição de mais vantagem. Pessoal. Quem é a pessoa que ela quase pulverizou? A gente. A Robin. Que é aquela cena ali quando ela cai. Com a Proulsuit. Quase em cima da gente. Essa é a pessoa que ela quase pulverizou. A gente. A Robin. Então o mistério é o seguinte pessoal. A gente ainda não sabe como ela se curou. Mas nós sabemos que aqui na região. tem os filhos da Imperatriz. Então como ela estava vindo para cá. Provavelmente ela encontrou com eles. Então. Percebe-se que. Ela sobreviveu. Conseguindo a cura com eles. Porque a Altera só chegou 10 anos depois. Em 10 anos depois ela seria morta. A doença estava matando todo mundo. Em períodos de 3 a 6 meses. Alguma coisa assim. Então. Ela conseguiu. Muito provavelmente ela conseguiu a cura com os filhotes. Do Seembro. Tá pessoal. Então aí. A gente sabe agora pessoal. Como foi que a Maida. Chegou até aqui. Esse era um dos maiores mistérios. Tem algumas teorias. De que existia um canal. Entre a ilha. E o ambiente ártico. Por onde o Void não passava. Mas agora a gente sabe que ela veio boiando. Ela veio boiando na superfície. Ela não estava dentro da água. Né. Então. Isso só demonstra pessoal. O quão forte é essa mulher. O quão. Boa essa mercenária é. Ela é uma mercenária de contrato. Né. Você contratava ela para fazer as missões. Como guarda pessoal. Como qualquer coisa. Ou seja. É uma mulher com que você não pode pisar leve. Você tem que pisar leve perto dela. Malucinho. Senão ela lhe quebra. Beleza pessoal. Então nesse episódio. Vamos terminar aqui nessas histórias. Tá. Vamos terminar aqui nessas histórias. Porque no próximo episódio. A gente vai analisar melhor. Aquela cena. Em que a Maida cai em cima da gente. Tá. Vamos ver a ProSuit de perto. Vamos ver a Maida de perto também. Que eu vou poder mostrar para vocês. Apesar de que a foto dela está aparecendo aí o tempo todo. Né. Mas a gente vai ver ela de perto na ProSuit. Para ela analisar melhor. A ProSuit dela que é muito diferente. Tá. E também algumas novidades que tem no jogo. Né. Vocês viram aí que o jogo foi atualizado. Para quem não está na versão experimental. Todas aquelas coisas que eu estava mostrando. Vocês já vão poder fazer no jogo de vocês. Né. A casa grande. A cúpula de vidro. A Junkbox. Tá. Mas tem coisa legal. Tem coisa nova. Próximo episódio a gente se encontra. Valeu. Então é isso pessoal. Chegamos ao fim deste gameplay de Subnautica Below Zero. Se você gostou você já sabe. Deixa o seu like no gostou. Pode dar o dislike. Mas comente. Pois é com a sua opinião que eu melhoro este canal cada vez mais. Beleza pessoal. Mais uma vez eu agradeço a sua visita. Assista aqui. O gameplay recomendado para você. Passe mais aqui no meu rosto. Inscreva-se se você não estiver inscrito. Porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu. E até a próxima. Tchau.